Bom dia, está começando o programa Mais Estilo e a gente vai começar com um assunto que vai interessar muito a você, que ou é empregadora ou é uma empregada doméstica, que hoje até mudou o termo, né Décio? Continua sendo empregada doméstica para todos os termos, para evitar problema, porque você poderia falar serviços gerais, mas o termo ideal, concordo com você, mas para o leigo eu vou usar, empregada doméstica para evitar problema. Para evitar problema. Ou empregada doméstica. É, e quem vai falar dos seus direitos é o meu amigo Décio Braga, um grande advogado trabalhista. A gente vai falar tudo, todas as suas dúvidas. Décio, primeiro, bom dia. Bom dia, agradeço estar aqui, é uma satisfação mais uma vez receber teu convite e poder, obviamente, responder tuas perguntas. Não, eu sei que você é em quem eu posso confiar. Décio, quais são os direitos da empregada doméstica? Olha, atualmente os direitos da empregada doméstica são como iguais a qualquer outro trabalhador, com exceção de alguns detalhes. A título do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Termo de Serviço, que é aqueles 8% que o empregador deposita na conta mensalmente do empregado e quando sair ele retira. Isso é facultativo. Então, os direitos hoje do empregada doméstica é carteira de trabalho assinada, tem de assinar, entregou, tem de assinar rapidamente, o recebimento mensal do salário, direito às férias de um terço, direito ao 13º que eu já disse, direito ao Fundo de Garantia, direito ao aviso prévio, tem licença maternidade, tem todos os direitos que a lei garante. Os feriados também, eles têm direito? Feriados e domingos, se trabalhar, tem direito à hora extra. Apesar que durante a semana, durante a semana necessariamente, não tem como o funcionário, o empregado doméstico em si não tem direito à hora extra durante a semana, mas se você trabalhar no dia considerado como de descanso, que é o domingo ou feriado, você pode compensar ou pagar aquele dia em dobro, que seria uma hora extra. Mas na realidade, não tem direito à hora extra para ver entendido, vai ter direito a essa dobra. É comum, Décio, o empregador, a empregadora falar assim, não vou assinar a sua carteira, você vai assinar... Muito comum. É muito comum. Você vai assinar recibos aqui... Muito comum. Infelizmente, é o que acontece, mas o direito socorre a essas pessoas. O que não pode acontecer é a pessoa passar de cinco anos, porque são cinco anos no período que ela tem de reclamar, e até dois anos após a ruptura contratual. Então, digamos que a Maria do Socorro trabalhou de 2006 a 2011, foi mandada embora. Ela procura o advogado, esse advogado vai ingressar com uma ação chamada reclamação trabalhista, vai pedir o vínculo de emprego e vai provar, se não através de documento de recibo, através de prova de documento, de prova testemunhal, o vínculo. E vai ter todos os direitos garantidos pela CLT. Salário mínimo realmente é o mínimo. É o mínimo. Eu até entendo como advogado, é claro, de advogado, advogado pode haver uma contrariedade de pensamento. Mas eu entendo com base na Constituição Federal, que o salário mínimo, que é R$ 5,45, ele está ligado a oito horas de dia de trabalho. Mas há um artigo sétimo na Constituição que você pode fazer o salário proporcional. Então você pode pegar e pagar proporcionalmente o número de horas. Se trabalhar quatro horas, vamos pegar os R$ 5,45 e dividir por dois. É lícito, no meu entendimento, você pagar esse quinhão de quatro horas, porque também não é justo você pagar o dia inteiro e pode fazer o trabalho. Lógico. Mas existe as diaristas. Diarista é diferente. É diferente. E aí, os direitos da diarista? Não tem direito trabalhista, não tem nenhum. Nenhum. A diarista, tão somente, tem direito. Ela faz o trabalho para você, você combina com ela, o que ela vai fazer. Se é limpeza, se vai lavar, se vai cozinhar aquele dia. Ela vai ganhar R$ 50, R$ 70, R$ normal. Mas não tem direito a férias, não tem direito a descanso de semana remunerada, não tem direito a viso prévio, a fundo de garantia de tempo de serviço, auxílio doença, porque não tem carteira assinada. Não tem nenhum tipo de vínculo. Não tem nenhum tipo de vínculo. Se acontecer algum acidente, infelizmente ela vai no SUS, mas o empregador não tem nenhuma responsabilidade. Mas e se ela trabalhar, vamos supor, na minha casa, três vezes por semana, já não gera um vínculo? Eu entendo que não. Eu entendo que não. No direito do trabalho, tem uma teoria chamada primazia da realidade. Se você firmou um contrato com ela verbal, olha, você vai trabalhar como diarista. Isso tem de ocorrer. Ela tem de saber que ela vai receber pela diária. Trabalhou, ganhou. Eu entendo que três dias não dá. Pode ter um outro advogado, outro juiz, que entenda que esses dias tem habitualidade? Tem, porque ela está indo três vezes por semana. Tem pessoalidade, que é ela, que não se faz representar para outra pessoa. E tem a paga. Aí entraria o artigo terceiro da CLT, que com base nisso, daria o vínculo de emprego. Eu, como juiz, não daria. Eu acho que o que vale é você trabalhar diariamente, de segunda a sexta, trabalhar sábado, direitinho. Se eu não tiver carteira de trabalho, não dou assinada, você entra e pede o vínculo. Agora, no caso da diarista, não. Tá, mas ela pode ter um contrato? Eu posso assinar o contrato com ela? Pode, deve. Pode, deve. Eu acho que você pode fazer um contrato que ela vai trabalhar. Porque ela vai trabalhar em outras casas também. Então, você vai vir aqui na minha casa, todo dia, tal, de tal hora, tal hora, e vai efetivar tal tipo de serviço. E por essa feitura, você vai receber X reais, conforme o recibo. Aí é um contrato, você assina o que dá muita segurança, né? Dá muita segurança. Via de regra, não é feito o contrato. O simples recibo, agora, tome-se cuidado. Pega-se o recibo, adotado, o valor, o dia, o que que ela fez, e coloca uma diária, funando e tal, e pague-se. E guarda o recibo. Tem que guardar. Tem que guardar o recibo. Eu entendo que você deve guardar esse tipo de documento, no mínimo, até dois anos após, não é? Mas eu guardaria, eu mandaria guardar durante cinco anos. Porque cinco anos é o prazo para trás. E dois anos depois da ruptura do contrato. Então, se você não utilizou o serviço de hoje, mais dois anos você poderia jogar fora o documento. Mas guarda por cinco, não vale. Não custa nada, né? Põe numa pasta, uma caixa, liberó, e guarda. Vai depender muito da pessoa. Direito trabalhista é muito complexo. A gente fica há horas aqui falando, e eu vou até te convidar para voltar outras vezes. Mas vamos finalizar, dê um conselho para o empregador, para que ele não tenha problemas futuros, e um conselho para o empregado. Eu acredito que o conselho para ambos é andar corretamente. Se tem dúvida, procura o advogado. O advogado é a pessoa mais capacitada para te solucionar qualquer problema. No caso, pague, faça um contrato, especifique os deveres, as obrigações. Porque quanto a duas linhas, e obviamente elas se juntam de forma correta, e como eu digo, pela porta da frente, você não vai ter problema algum. Agora, o que não pode é você querer dar o desperto. O esperto, geralmente, vai para a justiça e vai pagar caro. E muito caro, Desce. Muito obrigada. Agora a gente vai aqui comer essas delícias da pão e tal, né? A gente adora, né, Desce? Muito bom. E nós vamos para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria, quer assistir de novo, mostrar para os amigos, amigas? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net 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 www.maisestilo.net